Música Quando ela dança, todo mundo para, mas toma o cunitão que as novinhas mexem rápido Chegou fim de semana, prepara pra disparar, dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo para, mas toma o cunitão que as novinhas mexem rápido Chegou fim de semana, prepara pra disparar, dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo para, mas toma o cunitão que as novinhas mexem rápido Chegou, chegou menino, puxe do cavaco, o alagão estorado, o DP do paladão